Mais uma pessoa acabou morrendo vítima de acidente aqui nas rodovias da nossa região. Preste atenção nessa matéria, cara. Você vai ver que a pressa, às vezes, leva você para um lugar que ninguém quer. Por quê? Sente o que aconteceu. Preste atenção nessa matéria. Depois você fala comigo. A S10 completamente retorcida ficou irreconhecível depois de bater de frente contra o caminhão Scania, em uma curva do quilômetro 17 da BR-323, entre as cidades de Sertanópolis e Sertaneja. Os destroços dos dois veículos ficaram espalhados pelo asfalto. Após a colisão, o caminhão desgovernado percorreu mais de 200 metros e parou em um campo onde recentemente foi colhido o milho. Segundo os levantamentos feitos pela Polícia Rodoviária Estadual, o motorista da picape vinha fazendo uma ultrapassagem em local de faixa contínua, o que é proibido, quando logo após a curva acabou se deparando com o caminhão, que vinha no sentido contrário e estava carregado com o milho. O impacto foi tão forte que deslocou o eixo da carreta. O motorista da Scania, de 67 anos, sofreu apenas ferimentos nas mãos. Desce demais. Sai rodando numa curva dessa. Tá certo que dá, tem visão tudo, mas... Saiu depois da curva, né? Um lugar proibido. Faixa contínua. O SAMU foi acionado, mas o condutor da S10, Edson Franco, já estava sem vida quando o resgate chegou. A gente chegou, a vítima já está presa nas ferragens, a gente socorreu o condutor do caminhão, que nada sofreu. Aparentemente, ele só teve uma queda de pressão só, mas é causa do nervosismo, né? Agora, a vítima que está presa nas ferragens acabou morrendo no local, o motorista da caminhonete. Ferimentos diversos. Com certeza. Esmagamento de cabeça, de crânio, ombro, o braço, perna. Já era o corpo todo, né? Porque está preso ainda, está todas as partes de motor, tudo em cima da vítima, né? O policial rodoviário com o celular da vítima nas mãos foi quem deu a triste notícia para a família. Está totalmente destruído, não tem como tirar ele, o corpo dele ainda estava preso nas ferragens. O celular também foi localizado este vídeo, gravado pela própria vítima, pouco tempo antes do acidente fatal. Preste atenção na velocidade e na fala do motorista. Acabei de passar pelo radar, esqueci essa porcaria que eu não levei uma moto. Passei a 140 por hora. Está por conta de todo dia em casa com a minha família, aí, pelo amor de Deus, tem meus rastros francos, minha negrinha preta. Veja a hora. Aí a gente tem na lina, não vê o radar no caminho, é isso que acontece. O destino seria a cidade de Francisco Alves, no noroeste do estado. Mas a pressa fez com que a viagem terminasse mais cedo. Uma curva aberta, bem sinalizada, uma rodovia pedagiada, inclusive. Entendeu a sinalização perfeita. Provavelmente já era noite mesmo, a visibilidade estava visível para ele, mas acabou colidindo aí, foi fatal. Acabei de passar pelo radar, esqueci essa porcaria que eu não levei uma moto. Passei a 140 por hora. Está por conta de todo dia em casa com a minha família, aí, pelo amor de Deus, vem pelos rastros francos, minha negrinha preta. Veja a hora. Aí a gente tem na lina, não vê o radar no caminho, é isso que acontece. Mas, por Deus, se Deus quiser, até dois, quatro, cinco anos eu estou aí. Esse é o tipo de matéria que choca a gente, né, cara? Você sabe por quê? Ah, Cid, mas o cara foi imprudente, 140 por hora. Possivelmente, você não tem a dúvida que é um trabalhador, um cara que é acostumado a viajar pelas rodovias da nossa região e daí não vê a hora de chegar em casa para passar o final de semana, dia dos pais, com os filhos, com toda a família. E, infelizmente, cara, pela imprudência, alta velocidade, desespero de chegar perante a família rápido e morre dessa forma. Você viu? Ele fala, ah, passei 140 por hora, vou levar uma moto, mas se Deus quiser, vou chegar em casa. Infelizmente, ele chegou, mas no caixão. Que esse tipo de caso sirva de alerta para você, motorista. Devagar, você também chega. Você vai chegar no seu destino. Voando dessa forma, às vezes você chega, às vezes não. E foi o que aconteceu nesse caso. Você imagina para a família, para os filhos, para os pais, para o pai. Duro, né? Duro.